Outro ponto importante é o armazenamento e a conservação dos seus bolos. Após esfriar, você precisa colocar o seu bolo em recipiente fechado, em dois sacos de congelamento bem fechados para evitar a perda de umidade. Se você deixar o seu bolo exposto ao ambiente sobre uma bancada por muitas horas, ele vai perdendo a umidade para o ambiente e vai ficando seco. Principalmente se você residir em um local mais seco. Por exemplo, aqui onde eu moro, a maior parte do tempo, a maior parte do ano, ela é seca. Então se eu deixo um bolo exposto de de manhã até a tarde, a tarde ele já vai estar seco. Tudo bem? Ele vai perder a umidade para o ambiente. Então é muito importante que você use o armazenamento da maneira correta. Coloque em um recipiente bem fechado ou então em sacos de congelamento também bem fechados para evitar a perda de umidade. Quanto ao armazenamento, os bolos devem ser conservados em geladeira depois de um certo período em temperatura ambiente, a depender da receita. E quando você leva o bolo sem glúten para a geladeira, não somente o sem glúten, todos os alimentos, quando a gente resfria, eles enrijecem, eles ficam mais firmes. E com os bolos sem glúten não é diferente. Então quando você coloca na geladeira, eles vão ficar um pouquinho mais firmes. Para você retornar a textura inicial, a textura original do seu bolo, você vai aquecer um pouquinho. Você pode colocar ele no micro-ondas, no forno por alguns minutinhos, ou então na frigideira, na chama do fogão, numa torradeira. Aquecendo, as proteínas vão voltar à textura original e o seu bolo vai ficar macio e úmido novamente. Então essa é uma maneira de você retomar a textura depois de uns dias que o seu bolo já está feito. Música Música Música